Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição capilar. Eu resolvi passar pela transição faz mais ou menos uns quatro meses. Minha última química foi no dia 9 de abril. Eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho essa experiência. A partir do momento que eu decidi passar pela transição, eu comecei a cuidar do meu cabelo como se ele fosse cacheado. Estudei algumas coisas e resolvi fazer um cronograma capilar pra ajudar no crescimento do fio, pra que ele venha saudável. E resolvi estudar, gente. Porque quando eu tinha cabelo cacheado, eu não sabia cuidar, não tinha informações. A gente tem acesso a tanta informação que fica mais fácil passar por esse processo. Eu sei que não é fácil, mas ter informação facilita a gente a cuidar melhor do nosso cabelo, a passar por esse processo da forma mais leve possível. Então comecei a cuidar do meu cabelo, fazendo hidratação, restauração, enfim. E vou mostrar pra vocês num outro vídeo os produtos que eu tô usando e que eu tô gostando, as marcas que eu tô usando, porque eu comprei alguns produtos na promoção e eu fiquei a louca do creme, muito louco isso. Porque quando a gente começa um processo, a gente fica muito animada e começa a comprar coisas pra testar no nosso cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como tem o meu cabelo com quatro meses de transição. Esse é o meu cabelo com quatro meses de transição, vocês podem ver. A parte de trás já tá com algumas ondas. Eu não sei exatamente qual o tipo de cabelo, se ele é ondulado, qual o tipo que ele é, se ele é A, se ele é B, enfim. Tem que esperar crescer mais um pouco pra gente ter mais ou menos uma noção de qual é o tipo de fio. Eu sei que não vai ser um processo fácil, mas como eu disse pra vocês, eu vou tentar fazer ele ser o mais leve possível. Eu vou usar fontes de calor no meu cabelo se eu precisar sair, se eu não me sentir bem com as duas texturas. Eu já comprei uma escova rotativa da Britânia. Acredito que eu vou mostrar pra vocês em breve no canal uma resenha sobre ela. Porque eu acredito que vai agredir menos o cabelo do que se eu usar uma chapinha. E o que me fez deixar de ter cabelo liso foi essas pontas aqui, gente. Olha só que coisa mais feia. Então eu resolvi ter o cabelo, voltar com o meu cabelo natural. Uma porque eu já consigo ver beleza onde eu não via antes. Acredito que a maturidade vai te dando isso, vai te mostrando coisas que tu não conseguia enxergar. Eu espero que vocês acompanhem esse processo comigo rumo aos seis meses. Em agosto, no começo de agosto eu vou fechar quatro meses. Então eu vou gravar o próximo vídeo só quando eu tiver seis meses. Eu tô usando o tônico da Salon Line pra ajudar, pra acelerar esse crescimento. E eu espero que dê certo. Mas assim, eu tô tentando fazer com que esse processo seja mais leve. Não sei como é que vai ser. Se quando me ver com o cabelo cacheado, se eu vou curtir, se eu vou me sentir feliz. Eu não sei. Mas eu tenho visto bichops de algumas meninas, tenho visto o quanto a beleza no cabelo cacheado, que eu não conseguia ver antes, principalmente quando eu me via de cabelo cacheado no espelho. Eu não me reconhecia, parecia que não era eu. Então por isso que eu alisei o cabelo. Só que hoje em dia eu consigo já ver beleza nos cachos, eu já consigo ver beleza onde eu não via antes. E é passar por esse processo esperando o melhor possível, né? E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa um like. Se tu tá passando pela transição, coloca aqui pra mim nos comentários. Me dá dicas, porque como vocês podem ver, eu sou uma novata nisso. Quer dizer, uma novata não, porque na gravidez eu passei duas vezes pela transição, só que não era uma transição consciente, né? Porque eu tava focada em outras coisas. Mas eu passei duas vezes pela transição capilar. E olhando as minhas fotos antigas, eu vejo beleza. Cara, como meu cabelo era bonito, por que que eu fui alisar, enfim. Mas é isso, tudo é aprendizado, né, gente? Agora vamos por esse processo aprendendo e buscando informação. Se tu quer passar pela transição, procura informação. Procura produtos, procura saber coisas sobre o teu cabelo. Enfim, o máximo de informação que tu puder. Isso vai te ajudar nesse processo. E é isso, gente. Um super beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!